Fala Manolos, beleza? E antes de começar eu queria te pedir pra você não sair e comprar esse jogo. Bom, pelo amor de Deus Ander, como assim cara? Eu compro o que eu quiser, faço o que eu quiser do meu dinheiro. Calma cara, é só uma dica. É pra você assinar o Xbox Game Pass que tem esse jogo, tem Sea of Thieves e um monte de outros games também. É como se fosse uma assinatura, tipo uma Netflix, mas não é por streaming. Você baixa o jogo e você roda na sua plataforma, no caso, ou Xbox ou PC. E ela é muito mais barata do que você comprar um jogo desse. Ou é R$30,00 por mês, ou os primeiros 14 dias são grátis, caso você nunca tenha assinado. E também direto rola aí R$1,00 por um mês. E não, eu não tô ganhando nada pra falar isso. É porque isso eu acho que é uma utilidade pública. Eu acho que muita gente não sabe do Xbox Game Pass e ele é muito bom. E eu recomendo muito que você faça isso pra um tipo de jogo desse, pra você ter certeza se vale a pena mesmo comprar ele avulsamente. Então vai por mim cara, se você quiser mesmo jogar isso aqui, vai no Game Pass. Não sai comprando um jogo desse. Bom, então State of Decay 2, ou State of Decadência 2, como eu estou chamando, é um jogo open world de sobrevivência com zumbis. Ele não tem campanha, ele não tem uma história e ele também não tem uma narrativa, apesar do jogo ter um final. É um estilo nichado de ficar sobrevivendo num mundo open world. Porque aqui quem faz a história é você. Você escolhe entre dois diferentes personagens no começo, você não os pode customizar. E daí você tem um tutorial que parece uma história, mas não é. É só um tutorial bem grande pra te ensinar como é que joga. Depois o gameplay se resume a cuidar da sua comunidade de sobreviventes. Você precisa suprir essa comunidade através de recursos que você pega pelo mundo. E os objetivos se resumem a ir do local A ao local B. No local A você pega os recursos e volta ao local B, que é a base. E aí você faz isso até você terminar o jogo. Como você viu até aqui, o jogo é bem feio e parece da geração passada. Mas o que mais me incomoda mesmo é essa movimentação toda truncada, que parece até ser pré-PlayStation 2. O combate também é super simples e não tem nada demais. É um combate melee ou um combate com armas de fogo. O zumbi por natureza já é um ser bem burro, né? E aqui parece que ele é mais burro ainda e não oferece muito desafio, a não ser se suas armas forem quebrar ou se você ficar sem munição. E é isso, andar pelo mundo, atrás de recurso, levar de volta pra base, upar a base, cuidar dos seus sobreviventes. Aí dá pra você fazer tudo isso junto com um amigo, o que torna as coisas um pouco mais divertidas. Dá pra upar os carros, dá pra upar as armas, dá pra mudar os líderes também do grupo, que dá diferentes bônus pro jogo. Aí você fica gerenciando a base, que é muito confuso. Aliás, toda a interface desse jogo visual é muito ruim, é muito confusa, não é nada intuitiva. E resumindo é isso, você vai numa torre, procura no mapa manualmente, vai atrás do recurso, volta, repeti isso até você enjoar ou não. O jogo se torna repetitivo muito rápido. E se você não gosta desse estilo de gameplay, você não vai gostar do jogo. Agora, se você gosta desse estilo de gameplay, é um prato cheio. Pra fechar tudo isso, a performance no PC é horrorosa. Horrorosa! A otimização é péssima, pede um PC bem forte pra entregar muito pouco. Precisa melhorar isso urgente. Agora vem a minha opinião pessoal do jogo. Eu achei um jogo extremamente enfadonho, repetitivo, medíocre, mal polido, com gameplay pra lá de truncado, bugado, e é uma grandeira sem fim o jogo. Que ele te pede por muitas horas de investimento, por um preço exagerado, e que a Microsoft fez parecer que ia ser um grande AAA, mas tá bem longe disso. Apesar dele custar 30 dólares, aqui no Brasil a conversão maravilhosa tá em 130 reais. Tá um preço completamente errado. A ideia de fazer a comunidade, de ser um líder, fazer ela crescer, ela é bem legal. Eu não vou mentir, é um estilo diferente nesse meio de jogos de zumbi que são tão parecidos. Mas a prática, ela falha, miseravelmente, na minha opinião. E esse jogo não foi nada divertido pra mim. Eu não me diverti em momento algum jogando esse game. A minha nota final é 4 de 10. E eu recomendo que você fique longe desse jogo se você gosta de campanha, de narrativa. Esse aqui não é nada disso. Porém, acho que a parte mais importante nessa análise aqui é você entender que cada um tem o seu gosto. O gosto de cada um é diferente. Esse é o meu canal e essa é a minha opinião, essa é a minha análise. E eu achei o jogo chato, repetitivo e tudo isso que eu falei. Mas você pode não achar nada disso. Você pode achar o jogo super divertido, intuitivo, uma coisa que você pode passar horas se divertindo. Gosto é subjetivo, mas tem vários elementos que eu passei aqui que não é gosto, é fato. Porém, tem toda essa parte que é pessoal e eu não gosto. Mas você pode adorar. Mesmo assim, lembra, não sai comprando esse jogo. É melhor assinar o Game Pass, cara. É uma dica muito boa isso, tá? E Microsoft, se quiser dar Game Pass aí, tamo aí de novo, não esquece não. É isso galera, eu peço o seu jóia aí pra ajudar o que eu faço aqui. Se você não é inscrito no canal, seja inscrito. Vem me ajudar aqui, não custa nada, é de graça igual um amigo meu fala. E era isso galera, um forte abraço e até a próxima.